O Pedro Henrique aprendeu a andar de bicicleta com o amigo Mateus. Os dois vieram juntos para a edição de número 33 do Bora de Bike. Como é que funciona essa história da bicicleta na sua vida? Eu comecei a andar com a bicicleta dele. Ele é uma amiga minha, me ensinou a andar de bicicleta. Aí eu fui dando aos tempos, aí eu andava na frente do meu prédio com a minha mãe, aí eu fui no parque com o meu pai, andei pelo meu bairro. Aí hoje eu estou treinando para participar disso daqui hoje. A Fernando Bicicletas, como sempre, deu aquele talento na bike dos participantes. Pneu calibrado, freio ajustado, tudo pronto para pedalar. Esse evento, uma vez que é aniversário da cidade, da nossa querida Goiânia, um evento bonito, um domingo de sol. Espero que todo mundo goste, vai ser muita gente, muito ciclista, vai ser legal. Logo na chegada, cada participante recebia seu kit com bolsa, camiseta e garrafinha. Valdenice luta contra um câncer no pulmão e mesmo assim não deixa de pedalar. Veio na esperança de ganhar uma bicicleta novinha. Eu vim nessa determinação e eu tenho certeza que hoje eu saio com a minha vitória, em nome de Jesus, tá ligado? A Luciana e o marido pedalam todos os dias e estão em todas as edições do Bora de Bike. Todo evento nós estamos aqui, nós não perde, nós sai lá do Curitiba, para o Caravelo, para a Goianilha, para todo canto. Tudo de bike? Tudo de bike. Todo mundo preparado para mais um evento de sucesso da Record TV Goiás. O pessoal está muito animado para andar de bike, esse aqui mesmo acordou cedinho e vai pedalar? Ai, estou virado já tem uns três dias, né irmã, para a gente dar conta do batidão. Pedalar não porque eu tenho que estar no trio, animando a galera, a galera me animando. Primeiro eles vão me animar, para me animar eles, mas muito bom, muita gente reunida, família, criança. Tem até bebo, tem até Zé Golinho aqui ao redor com a gente, mas o clima é muito bom na arte. E eu acho muito bom, gente, Bora de Bike, é um evento para a família. Bora! Mais uma edição do Bora de Bike, edição de número 33, coisa linda, né Natália? Bonito demais. E aniversário de Goiânia, começando o mês, né, de festividade, em comemoração a mais um ano aqui da nossa cidade. E com certeza, como em todas as outras edições, vai ser uma festa linda, vai ser um passeio maravilhoso. A largada foi no mercado aberto da Avenida Paranaíba. Durante o passeio, os ciclistas passaram pelas ruas principais do centro de Goiânia. Em seguida, pelos setores Criméia Oeste e Urias Magalhães. O pessoal parou aqui agora para tomar uma aguinha da aquela hidratada. Essa edição do Bora de Bike serve também como uma homenagem para a nossa capital. Afinal, Goiânia completa no próximo dia 24 de outubro 90 anos. O Bora de Bike, mais uma edição da TV Record, lança. E hoje, pelos 90 anos da cidade de Goiânia, nós temos um mês inteiro de eventos. E o Bora de Bike é um desses. Que nós estamos em parceria com a TV Record, para que possamos trazer alegria, qualidade de vida, saúde, através do pedal, para todas as famílias goianiense. O evento contou com a parceria da Unimed Goiás. Motociclistas do Motoclube ajudaram a organizar o percurso, que teve 13 quilômetros. A gente está aqui hoje, né, garantindo a segurança de todos aí, de todos os ciclistas, né. A gente está fechando as ruas aí e dando um apoio para o pessoal. Mais de 5 mil pessoas participaram desta edição. É importante dizer assim, a gente está na edição do número 33, mas esse ano ainda vamos ter dois bikes. Dá para dar as datas já, com a previsão? É, a gente vai ter um agora em novembro, provavelmente vai ser no dia 12, e vai ter um também em dezembro, para terminar o ano. Luzes de Natal, esse vai ser à noite, em dezembro. Na chegada, teve sorteio de seis bicicletas novinhas. Os ganhadores prometem pedalar muito. Eu nem estava esperando ganhar, de repente ser a primeira. Feliz demais. Nossa, eu estava sonhando. Eu venho todos fora de bike, foi uma emoção muito grande. Fico feliz de participar, sempre participo do evento e estou aí. Tamo junto, bora para o próximo. Ficou feliz? Muito, estou muito. Eu uso a bicicleta para quem? Para ir para o trabalho. Agora vai poder revezar. Ah, agora já, né. Chamar meu pai para andar vai ser bom demais. Bola de Bike é um sucesso. A gente está muito feliz em poder proporcionar mais eventos, mais edições durante o ano. Essa é a quinta edição, ainda tem mais duas pela frente. Então, a gente fica muito feliz em ver que o público adere, o público gosta. E fora os serviços que agregam também, né. Que é a educação no trânsito, as pessoas se familiarizam. Vem participar não de uma competição, mas vem participar de um passeio ciclístico. E fora os serviços que agregam também, né.